E aí E eu tô aqui na cozinha a olhar pra baixo Quer dizer, não se esquece, existe o cara a olhar o mu Tá? Ah tá, dá pra apontar pra o bala A gente paga os dois contra ele é bom Alguém tá a correr? Então é gajo, tá aqui É gajo, é Quem? Ah, eu já pedi a gajo Tava aqui dentro Rafa, fica aí Já, já, já Rafa Fique aí Fiquei a bola granadas Exatamente Exatamente E tenho vida, Rafa, se quiseres E a gajo também deixou aqui E a gajo também Agarrem esta shotgun roxa Exato Eu apanhei uma bazooka E... E... Rafa Põe... Põe vida E tem uma armadilha Que... Toma, Rafa Toma, toma, toma É isso E tem aqui uma... Uma armadilha Se for coisa, põe ela aqui dentro já Não, não, não Já não É, por acaso não fecha para dentro Espera Eu ainda vou dar a chupa O que que é... E tenho as duas melhor armas do jogo A bazooka e a... Metralhadora Do... Tenho Então, põe elas a mão Alguém quer a bazooka? Alguém quer a bazooka? Eu fico Vamos O gajo vai entrar aqui dentro Nelson Põe uma armadilha Põe o gajo está vivo aqui Mas que motivo? O gajo está aí O gajo está vivo aqui pra dentro Eu sou um sou Ela está quase a entrar Ela está quase a entrar Ela está quase a entrar Ela está bem para baixo Eles estão aqui dentro Rafa anda aqui Já puse uma armadilha na porta Anda, anda Anda, anda para dentro Sim, tenho que ser Mas eles andam aqui dentro Sim... Mas eles vão cair na armadilha Não Digo Eles vão cair na armadilha. Eu vou disparar. Eu vou disparar para cima. E eles vão cair na armadilha. Eu não fui. Mas a gente não pode vir aqui. Eu vou disparar. Eu vou até aguentar. É que eles podem estar em cima também. Eu vou disparar para cima. Eu vou disparar para cima. Eu vou disparar para cima. É incrível. Falta... Falta 4 guys. 3 contra 4, na teoria. E tu atrás da igreja? E não sei onde que eles andam. Ah, já estou aqui. Pux, pux, pux. Deve ser os 4. Deve ser a equipe. Deve ser a equipe. Não. Não. Mas o Youtube é normal. Por acaso não preciso de nada. Tem uma vida grande. Ninguém quer uma vida grande. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai, e já vai. Vai, e já vai. Fisto, caralho. Ah, eu estou a construir em frente. Eu estou a construir em frente. Vai, já foi. É de machine gun que eles estão, caralho. Foda-se. Eu não sei. Não sei, tens tempo. Vais ter que escolher um lado, não é? Se for... Tens que ver quem é que ganha desse lado. Ah, mas uma equipa está a construir duas torres. Estás a ver. Eles foram espertos. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver. A salvação é se tu te... Porque é... Ah, então deve ser mais que uma equipa, caralho. Pode ser até duas, duas, duas. Ou duas. Ou duas... Fua... Está aqui liberado. Ah... Ah... Basta que temos que ir. Es é certo, é certo. Es é certo. É pouco, mas. Nem não pode ir ver. Uma bolinha pegada, né? Segura o do? Talvez não seja muito o mesmo. Ou seja, lhe tinha um lápis aqui. Assim agora deve ter um cuidado sobre duas Mas... Os平ão combate. Se eu favasse aquele sacaná pra mim Não deixa, deixa que o circo, pode ser que o circo fique a te fazer Não, não sei que é caralho, não sei É só um coisinho, é só que tens que andar pra frente Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe caralho Sacaná sem ele Tá um gajé de machine gun, caralho Ah, já fica essa hora Pô, já era 3 contra 1 Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.